Eu acho que é Slimebeth, você tá falando de LBF, eu acho que é Slimebeth, seu burrinho. O que está escrito no manual? Está escrito que é jogar tudo na água. Música Fala galera, bom dia. Estou indo no correio aqui colocar o envelope para o registro das músicas. Estou registrando minhas músicas autorais lá no Brasil agora. Então vou mandar esse envelope para o Brasil. Vai demorar acho que uma semana mais ou menos para chegar. Mas é o único jeito que pela internet não dá para fazer, né? A Cláudia já está colocando uma equipe para dormir que está tarde. São 11 horas da noite. 11h10. E agora é a hora do hot dog. Eu vou comer uns dois ou três porque minha fome está muito grande. A Cláudia vai comer um e meio. Pô, a gente vai comer hot dog, meu. Está sentindo o cheiro? De salsicha. Não, estou sentindo o cheiro do... O pessoal acha que está querendo mariscada. Sério? Na churrasqueira eu já estou sentindo o cheiro do camarãozinho ali. Mariscada você quer dizer churrasco de mariscos? É, churrasco de... De frutos do mar. É, de frutos do mar. Eu prefiro de carne. Ai, prefiro dos dois. O cheiro bom é isso aqui, ó. Faz tempo, né, que a gente não come com hot dog? Faz um dia. Mentira! Faz duas semanas ou mais. Sim, estou brincando. A gente comia uma vez por semana pelo menos, né? Não com duas. É, e hoje o hot dog é com pão de forma improvisado. Porque não tem pão de hot dog nem baguete, que a gente costuma comer com baguete. Aí vai no pão de forma mesmo, né, amor? A gente coloca aqui na tostadeira. É tostadeira? É tostadeira ou tostadora? Tostadeira, aqui é tostadora. Aqui na Espanha é tostadeira, não é? Não, aqui é tostadora. Ixi! Estou falando. Ixi! Com certeza, essa eu acerto. Você aposta por quê? Tostadeira ou tostadora? Aqui é tostadora. Aqui na Espanha? E lá é tostadeira. Lá no Brasil é tostadeira. É. É tostadeira ou tostadora aí no Brasil? Eu também não lembro, velho. Fala, galera. Bom dia. Estou indo comprar pilha para o propulsor do Hot Wheels, que está precisando de pilha. Eu achei que vinha com pilha, mas eu ia sem pilha. É aquela pilha grandona, mas grandona mesmo. Tipo, maior que a GG. Não é a pilha charuto, é a pilha espiga de milho. Vou aproveitar também para comprar um bujão de gás que está faltando lá em casa e colocar a gasolina no carro. Lucho! Olá! Olá! Tchau! Tem propano? Sim. Sim? Com um propano. Naranja? Naranja, sim. Pronto, já coloquei gasolina, já comprei o bujão de gás, agora vamos buscar pilhas para o Hot Wheels. Música Música Oi Nossa, que beijo E meu beijo, você deu beijo em todo mundo Mas não deu em mim, né? Mua Olha quanta reta a gente tem A gente precisa de muitas retas, né? Música Vamos colocar aqui, ó Então vai seguir por aqui Termina aqui E começa aqui, ó Acho que é muito alto, né? Olha o dedo, cuidado Não põe o dedo É, tem que pôr o carrinho Cuidado com o dedo, é assim, ó Vamos testar, ó Três Não, não, põe o dedo Dois Um Já Eita Passou por cima, moleque É muita velocidade, passou geral Ela vai subir por aqui, ó Eu faço ela começar aqui Aí a gente joga o carrinho daqui Ele desce Depois ele desce de novo Aí ele passa pelo Maikito Entra no propulsor E vuuu E termina nessa rampa Que vai ou cair dentro da piscina Ou passar a piscina E explodir no muro, né Marcos? Vamos fazer um teste? Deixa o pai fazer um teste Aí galera, fica ligado então Que no próximo vídeo Eu vou estar lançando Todos os carrinhos que a gente tem Pela pista Terminando aqui no propulsor Voando E caindo dentro da piscina Cheia de Jellybeth Jellybeth, credo Que coisa noxenta Vamos testar, vai Deixa ligado Pai vai testar, ó Vamos testar um curtinho Só daqui, ó Bem curtinho, ó Ó Três Dois Um Já Tchau 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 Tchau